1 Lá, 2-1. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês! Começando, mais uma vez, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada, claro, aqui no nosso amado Evangelho. Luz e paz, sempre o seu coração. Muita luz e paz para a sua vida. Só lembrando, quem está chegando agora, se você está querendo mandar uma pergunta aqui para mim, fala, Ricardo, eu quero te mandar uma pergunta, então, entra lá no nosso site, que é o institutonamastê.com.br. É a maneira mais fácil de você mandar a sua pergunta aqui para a gente. Combinado? Bem, eu queria responder a pergunta de alguns ouvintes, porque, na realidade, essa não é só de uma pessoa. Falando sobre oscilação de humor, muitas pessoas questionam a oscilação de humor. Tem dia que está bem, tem dia que não está. De manhã está bem, à tarde não está. Sabe essa oscilação mesmo de ânimo, desânimo, até falta de vontade de viver. E perguntando, Ricardo, isso necessariamente é espiritual? Oscilação de humor é obsessão? Gente, vamos com calma, né? Vamos entender o seguinte. Todas as situações aqui na Terra costumam ter causas, muitas vezes, mais complexas do que parecem. Seria muito simplista, da nossa parte, afirmar que toda oscilação de humor é uma obsessão, ou tem um processo ou um agente obsessivo externo. Talvez tenha um componente interno, pensando em auto-obsessão, já que, muitas vezes, as oscilações de humor dependem muito da nossa forma de ver a vida, o mundo. Então, o que isso quer dizer? Se eu sou uma pessoa que tenho a tendência a ver a negatividade das coisas, eu vou oscilar muito mais do que uma pessoa otimista, isso não tenho dúvida. Então, eu estaria dizendo sobre esse aspecto que estou me obsidiando, eu mesmo, na auto-obsessão, quando eu mesmo puxo o meu tapete por falta de autoconhecimento, por falta de autodirecionamento. Mas eu sei que a pergunta que você fez não foi nesse sentido, foi no sentido de saber se tem obsessão externa. Não necessariamente, embora com certeza possa ter, embora com certeza, quando há as obsessões externas, a oscilação de humor é constante, contínua, é um sintoma quase que imediato, porque, claro, na obsessão, infelizmente, aquele companheiro espiritual que se aproxima de nós querendo o nosso mal ou não, mas estando em desequilíbrio, a gente sente esse desequilíbrio. E é claro que a gente não vai sentir desequilíbrio de forma leve, harmoniosa e feliz. Não, a gente sente com desânimo, às vezes com angústia, batimento. E, como a maioria das pessoas não acredita nisso, acha que isso é bobagem, ou muitas vezes até acredita, mas não consegue identificar, então a pessoa, às vezes, fica à mercê, porque ela não ora, ela não trabalha as ferramentas de auto-educação, que existem inúmeras. E aí, muitas vezes, parece que é um problema que não pode ser enfrentado, o que não é verdade. Pelo contrário, quanto mais a gente se conhece, eu expliquei isso na maratona do berço ao túmulo. Nós tivemos uma aula inteirinha sobre obsessão. Quem a participou sabe que tem muitos caminhos para a gente lidar com isso com naturalidade. Mas o ponto maior aqui que eu queria trazer é ampliar esse leque, tá? Por quê? Nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes, o seu problema de humor pode ser o quê? Uma questão química no seu corpo. Pode ser a falta de uma determinada substância química, que é um médico que vai resolver, sabe? Que vai te orientar. Olha, você tem que comer, você está assim, você está assado. Vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que está anêmica, entende? Uma pessoa que está com um problema de ferro no sangue. Claro que ela vai ter mais desânimo, não é? E não necessariamente isso é porque tem uma obsessão. Muitas vezes, é erro na sua alimentação. Aí, você vai se sentir desanimado, desanimada por um monte de coisas. Aí, as coisas são legais, você não se entusiasma. Aí, você vai falar, nossa, não é possível, eu estou obsidiado. Não, às vezes, você está comendo errado, isso sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre cheque a sua vida como um todo. Por isso que a ideia central de você ser uma pessoa saudável, ela engloba não só a ideia de saúde no campo físico, mas mental e espiritual. Por isso que a gente tem essa abordagem holística, entendeu? Sempre que você pensa de maneira saudável, a gente trabalha de forma holística, de forma mais profunda. Porque é isso que vai fazer uma grande diferença para todos nós. Combinado? Então, assim, resumindo essa história toda, vamos lá. Trabalhe as suas emoções. Você pode fazer uma terapia? Faça. Você sabe que eu sou fã de terapia e digo isso sempre. Você tem a condição de fazer o evangelho lá? Todo mundo tem, se quiser. Faça, porque isso vai te ajudar muito espiritualmente. Busque autoconhecimento, fazer o seu diário, buscar o seu mergulho interior. Automaticamente, vá trabalhando junto com o médico, exames periódicos, para saber se tem alguma questão em você que precisa ser balanceada de maneira clara e objetiva. Esse conjunto de buscar uma boa vida, de ter bons sentimentos, de praticar gratidão, cuidando do corpo e da alma, com certeza vai levar você a ter menos oscilação de humor, independente se vai ter ou não algum agente obsessor tentando interferir. Até porque, se a gente eleva a nossa vibração, não tem agente obsessor que consiga nos manipular de verdade, pelo menos não por muito tempo, tá bom? Beijo grande no seu coração. Obrigado a você, viu, que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Não esquece, não, baixe o aplicativo IRM Oficial, é gratuito, e você vai receber pílula diurno, noturno, o tempo todo para vocês. Combinado? Beijo, gente, até breve, até muito, muito breve! E aí